A fome já atinge 19 milhões de brasileiros na pandemia do coronavírus, segundo dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. E essa realidade não é diferente no Espírito Santo. Um dos lares afetados pelo desemprego, inflação alta e a crise econômica é o da Rosângela Maria, de 61 anos, moradora do bairro Caratuíra, em Vitória. Isso aqui é para comer o mês todo. Quando não tem, só come feijão e arroz. Rosângela explicou que não consegue nem comprar a carne. Arroz, feijão, farinha, o macarrão e o fubá, é aquilo ali que você viu ali. Sem carne? Sem carne. Rosângela contou ainda que os problemas de saúde intensificaram, fazendo com que não sobre dinheiro para comprar o alimento, muito menos para pagar passagem de ônibus. Tem dia que a gente não tem um centavo para botar um passagem no cartão para poder levar. Quem também está passando por dificuldades é a Marlúcia Pereira, de 44 anos, desempregada e mãe de quatro filhos. Segundo a dona de casa, a única fonte de renda atualmente é o Bolsa Família. Marlúcia mora no Morro dos Alagoanos e depende de doações de alimentos para poder colocar na mesa o alimento básico para sobreviver. Eu preciso de ajuda, uma falda, eu preciso de uma cesta base, aí não tem ajuda de ninguém, só minha comadre. Minha comadre sempre me ajuda nas coisas. Uma pesquisa de orçamentos familiares do IBGE aponta que a fome atinge três a cada dez lares do Espírito Santo. Ao todo, são 425 mil domicílios que estão em situação de insegurança familiar. Essa expressão tem ganhado destaque com o avanço da pandemia no Brasil e é quando alguém não tem acesso pleno e permanente a alimentos. De acordo com o Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, realizado em mais de 2 mil lares no país em 2020, 55,2% dos domicílios tinham famílias que conviviam com a insegurança alimentar. Um aumento de 54% desde 2018. Esse inquérito aponta ainda que mais de 116 milhões de brasileiros não têm acesso a alimentos. Eu acho que os números são bem maiores. É muito cruel, mas vou falar, o Brasil hoje é um país de famintos. O número de pessoas hoje se alimentando adequadamente é muito maior do que aquelas que se alimentam corretamente. Então, o lado triste é que estamos em um país de faminto e não estão formando cidadãos. Porque quando você não se alimenta, você não desolve o seu físico, o seu intelecto. Isso é muito triste. Segundo o ativista social Raimundo de Oliveira, esses números não deixam dúvidas de que a combinação da crise econômica e sanitária provocou uma imensa redução da segurança alimentar em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo. Essa pandemia, essa enfermidade veio para alavancar essa desigualdade social. Mas antes dessa pandemia, já era grande número de pessoas famintas ou pessoas subalimentadas. O IBGE classifica a insegurança alimentar em três níveis. Leve, onde há incerteza quanto acesso aos alimentos. Moderada, com redução quantitativa no consumo de alimento entre os adultos. E a grave, quando há redução significativa também entre as crianças. Nessa situação, a fome passa a ser, infelizmente, uma experiência vivida no lar. Aqui no Espírito Santo, dos mais de 450 mil lares com insegurança alimentar, 21,1% são considerados leves, 6,2% estão com uma insegurança alimentar moderada e 3,4% em situação grave, atingindo assim 134 mil pessoas. Por isso, seu Raimundo destaca a importância de ações desenvolvidas para atender moradores em condição de extrema pobreza. Hoje, graças a Deus, no Brasil virou até uma novidade, as chamadas ONGs, Organizações Não-Governamentais. Essas ONGs estão fazendo papel de Estado, estão fazendo papel de governo. Você vê que tem pessoas envolvidíssimas com o social, são pessoas envolvidíssimas em socorrer quem precisa, do qual eu me incluo nesse grupo. Então, parabéns que ainda no Brasil nós temos as chamadas ONGs que estão socorrendo. Senão, o desastre, o caos seria muito maior, muito pior.